FALANDO DE AMOR QUANDO FALO BAIXO VOCÊ GRITA A GENTE BRIGA MAS NUNCA TERMINA LOGO FAZEMOS AMOR AÍ A PAIXÃO TOMA CONTA PORQUE A GENTE SE GOSTA TANTO TANTO, 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 TANTO DESEJA ETERNIDADE PRA NÓS DOIS DEPOIS E DEPOIS E DEPOIS O MEU CORAÇÃO É SEU DODINHO SEU SEU CORAÇÃO ZINHO É MEU DODINHO MEU O QUE UNIU A GENTE NÃO SE PARA EU SOU, SEU FOGO, VOCÊ ME ABRAZA ÁGUA DE CHUVA EM NÓS QUANDO O CRIME ESTÁ QUENTE QUANDO FALO BAIXO VOCÊ GRITA A GENTE BRIGA MAS NUNCA TERMINA LOGO FAZEMOS AMOR AÍ A PAIXÃO TOMA CONTA PORQUE A GENTE SE GOSTA TANTO TANTO, 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 TANTO DODINHO ETERNIDADE PRA NÓS DOIS GANDO, TANTO, TANTO, TANTO ETERNIDADE PRA NÓS DOIS GANDO, TANTO O MEU CORAÇÃO É TEU O CORAÇÃO É TEU O CORAÇÃO É TEU Meu coraçãozinho é teu, fortinho teu Seu coraçãozinho é meu, fortinho meu Seu coraçãozinho é teu, fortinho meu E essa o Brasil inteiro conhece Quem sabe canta comigo Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha amiga E quem vai se render em nome desse amor? E quem vai se render em nome desse amor? Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Essa galera tá apaixonada demais Alô, Sapo Caia! Santo Antônio de Jesus! Obrigado pelo carinho! Boladinho, boladinho, boladinho! Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fogo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fogo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E-mail Vamos te abraçar O meu parceiro Rodrigo Alexandre Moreira Splash e piscinas Boladinho, boladinho! Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fogo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fogo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fogo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Falando de amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu vídeo e não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afunda pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros Estourando tudo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Desculpa Eu curo em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada E tá pagando preço Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra te ver Boa ladinho Boa ladinho Boa ladinho Meu primo vida Semente do samba E a toda galera do samba de cachoeira Estamos juntos Boa ladinho Boa ladinho Boa ladinho Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada E tá pagando preço Boa ladinho Boa ladinho Boa ladinho Boa ladinho Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boa ladinho 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 Me desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Eu te amo Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou, mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatinho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatinho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatinho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatinho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Pega, agarra, vai dançando Roladinho, roladinho Falando de amor Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Por meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo A loja de iFood da Bahia Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto, já tentei mas tá difícil reerguer É tomba atrás de tombo, sem você, sem você Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de tempo Ei, se me quiser, é só chamar que eu volto Oh, sofre esse amor! E aí 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 Para vocês, para vocês, para vocês. Moreninhos, volem desce para vocês. Moreninhos, volem desce para vocês. Moreninhos, volem desce para vocês. Vejo seu vulto sumindo pela estrada. Deito, mas não venha o som e ela vai voltar. Moreninhos, volem desce para vocês. Moreninhos, volem desce para vocês. Navegando no teu mar Flutuando no teu ar Mergulhando em tua luz Vida Deslizando no teu céu Me aquece em bem teu calor Penetrando em teu corpo Ela veio assim Bem no fim Garçom Tira esse CD, coloque chão Brasil Hoje eu vou beber, eu vou ficar a mil Só assim ela sai do meu pensamento Oh, sofrendo Essa é a nossa Chão Brasil Oh, sofrendo de amor No meu peito essa dor Machuca e dói por dentro Por você sofri demais Fiz de tudo não dá mais Cansei de sofrimento Hoje vou sair pra beber Hoje vou te esquecer Nem que seja na bebida Hoje eu te esqueço Garçom Garçom Tira esse CD, coloque chão Brasil Hoje eu vou beber, eu vou ficar a mil Só assim ela sai do meu pensamento Garçom Ela brincou demais, mexeu com a minha vida Mas hoje eu afogo a mágoa na bebida E esqueço de uma vez Essa mulher Amigo garçom Me faça um favor Tá naquela mesa Diz aquela mulher Eu estou aqui Mas não fala besteira Chega do jeito Diz que eu preciso Conversa com ela Estamos brigados Mas somos dois apaixonados Na mesma imensidão Vou te dar uma rojeta Se você trazê-la aqui Pra minha mesa Te garanto até cemzão Pago de coração Traz ela aqui pra mim Pra beber cerveja Pra beber cerveja Depois para agarrar Chama de um E canta o cerveja Amigo garçom Me faça um favor Tá naquela mesa Perdoa se eu tô te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante E sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Esse é o pensamento Mas meu coração Perdiu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Arrela E é a sua espécie Que estou morrendo por dentro E é a sua espécie